Se você está cansado de desistir e fracassar, preste atenção no que eu vou te falar. Infelizmente, o medo do fracasso é capaz de paralisar as nossas vidas. Quando temos medo de algo, muitas vezes optamos por não fazer tal coisa do que arriscar, e assim ficamos estacionados. Grandes pensadores, vencedores e pessoas bem-sucedidas inverteram o sentido de fracassar e nos mostraram como nas suas vidas o fracasso foi apenas um hematoma, não uma tatuagem. Homens como Henry Ford e Thomas Edison perceberam que não tentar é o verdadeiro fracasso, e que não fazer nada não vai te trazer resultado nenhum. Muitas pessoas se incomodam quando não conseguem focar nos estudos ou no trabalho, continuar com projetos profissionais, ou até mesmo ir para a academia ou manter uma alimentação mais saudável. Para te ajudar, eu trouxe algumas dicas de como parar de fracassar e consequentemente alcançar qualquer objetivo. Eu espero que você goste do vídeo, e se possível já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando meu trabalho. E entenda que o fracasso é temporário. Você pode ter fracassado muitas e muitas vezes, mas você não é um fracasso. Fracassar é algo que acontece com todas as pessoas que se arriscam, independentemente do que elas façam ou do quanto se esforcem. Aceite que nem tudo está sob seu controle. É fundamental assumir as suas responsabilidades, e aqueles que jogam sempre toda a culpa para os outros são pessoas desprovidas de autoconhecimento, empatia e até mesmo de caráter. Mas é legal também entender que não podemos controlar tudo. Os sentimentos e reações de outras pessoas são um exemplo disso. E quando acreditamos possuir domínio sobre coisas que não pertencem a nós, é comum que a frustração apareça. Transforme o fracasso em uma oportunidade de aprendizado. Dalai Lama disse em um de seus livros que se produzirmos uma espécie de mudança nas nossas perspectivas diante das coisas e dos acontecimentos, todos os fenômenos poderão passar a ser amigos ou fontes de felicidade, em vez de rivais e fontes de frustração. Isso não significa, é claro, que apenas coisas boas vão acontecer e que devemos nos manter positivos 100% do tempo. Mas quando encaramos as adversidades como desafios e estímulos, conseguimos despertar em nós mesmos uma nova capacidade de criar soluções inovadoras. Simplifique a forma como lida com seus problemas. Quanto mais camadas você adiciona em seus problemas, mais difícil fica superá-los. Por isso, tente simplificar os motivos pelos quais você falhou e identifique o que fez para não persistir em um resultado ruim. Tome cuidado com as redes sociais e a ilusão do sucesso alheio. Todas as pessoas são felizes nas redes sociais e por uma questão de orgulho ou conveniência, ninguém sai por aí falando sobre suas derrotas. Mas mesmo sabendo disso, nos iludimos automaticamente e assim ficamos sempre nos comparando com pessoas que aparentam ser muito mais bem-sucedidas e felizes do que nós. Se você deseja parar de fracassar, comece parando de comparar a sua vida, que é única e totalmente sua. Aquilo que parece perfeito pode nem existir e a ilusão do sucesso alheio pode ser perigosa para nossos objetivos. Bom, para finalizar esse vídeo, eu quero falar de alguns exemplos de fracasso para você entender o quanto isso é normal e até positivo em nossas vidas. Walt Disney foi demitido de um jornal por não ser criativo o suficiente. Depois, o Lao Tzu Gram Studio, um de seus primeiros empreendimentos, faliu. O Coronel Sanders, criador do KFC, foi rejeitado 1.009 vezes antes de encontrar um dono que usaria sua receita, levando a franquia. Michael Jordan foi cortado de seu time de basquete da escola de Sophomore. Aos 30 anos, Steve Jobs se descreveu como um fracasso público quando foi demitido do conselho da Apple, a empresa que ele criou. Isso levou a desenvolver outros empreendimentos, como a Pixar e a Next, antes de retornar à Apple uma década depois, resultando em sua invenção do iPod, iPhone e iPad. Em seu famoso discurso no Stanford Beginning, de 2005, ele citou esse fracasso como sendo a melhor coisa que aconteceu com ele, já que ele poderia recomeçar no período mais criativo de sua vida. Thomas Edison foi demitido de seu emprego depois de trabalhar em sua própria invenção por horas, o que acabou em um vazamento químico, danificando o chão e a mesa de seu chefe. Mas ele disse a um repórter, Eu não falhei, apenas encontrei 10 mil maneiras que não funcionam. Espero que você tenha gostado, e se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.